Música Eu te desejo não parar tão cego Pois sua unidade tem um prazer de medo E conseguir romper o imbastante Que você ensina a ser importante Quando você fica triste que seja pra um dia E não pra inteiro E que você descubra que te lembro Mas que enfim, eu desespero E desejo Que você tenha alguém a mais E quando estiver bem pensado Ainda lá Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de vibrar Quando você fica triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que te lembro Mas que enfim, eu desespero Desejo Que você tenha alguém a mais E quando estiver bem pensado Ainda Ainda Esse sabor pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo Que você tem um dinheiro Pois é Que você tem um dinheiro E que você Digo a ele Pelo menos uma vez Que é dele Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Desejo Que você tenha alguém a mais E quando estiver bem pensado Ainda Existe amor pra recomeçar Ainda Existe amor pra recomeçar Existe amor pra recomeçar Ainda Existe amor pra recomeçar Que você tenha alguém a mais E quando estiver bem pensado Ainda Existe amor pra recomeçar Mais uma Posso fechar Eu desejo Que você tenha alguém a mais E quando estiver bem pensado Ainda Existe amor pra recomeçar Eu desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda tem o sabor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar